Música Galera, bota a mão pra cima, aplaude o Chela aí Meu lindo, primeiramente é muito bom te ver aqui de novo na nossa terrinha Eu fiquei sabendo sério, virou um homem internacional Ó, um beijo carinhoso pra você Muito bom a gente se encontrar aqui, de verdade mesmo eu tô falando